Episódio passado, eliminamos o Ajax na semifinal da Champions League e conseguimos chegar na grande final que vai ser contra o poderoso Barcelona. Isso mesmo, a primeira Champions League de Luquinhas, ele já está participando de uma final. E tem mais, não acabou. Ainda pode ser o artilheiro, basta marcar dois gols para ele virar o artilheiro aí de forma isolada da Champions League. Seria incrível se isso acontecesse. Mas antes temos aqui jogos pela Premier League, a gente precisa confirmar o nosso título, tá? A gente vai pegar o Overhampton fora de casa e depois o Nottingham Forest na nossa casa. A gente tem tudo para conquistar esse título e vai ser incrível também. O jogo contra o Overhampton, family, olha só. Temos aqui o Luquinhas que passou boa parte da temporada brilhando, evoluindo, mas ele evoluiu pouco, evoluiu um pontinho de classificação geral. Time titular, né? Ali do meio campo para frente, tirando o De Bruyne. De Bruyne está sendo poupado, está cansado. E vamos lá, a gente é o artilheiro isolado da Premier League. Eu acho que um empatezinho aqui a gente já confirma o título da Premier League. Põe a bola rolando, o Overhampton que sai com a bola. Vamos lá, hein? Vamos tentar fazer gols aqui para a gente terminar a temporada com tudo também, né, mano? Conquistando títulos, fazendo gols. Ótimo, ele já vem jogando. Bola para o Lucas. Eita, era mais fácil eu ter continuado correndo ali, né? E, rapaziada, não se esqueçam, deixe seu likezão aí para dar aquela força e também se inscreva no canal. Olha que chegada perigosa, golaço! Mano, o Overhampton marca um bonito gol logo no início com o Traoré. Uma bola levantada lá para a entrada da área. O Gavardi, ó, o cabeceou para trás. E aí o Traoré, o Traoré fez o gol ali, um bonito chute. 1x0 para eles. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Vamos embora, vamos embora, Cid. Só faltava, né, entregar o título. Imagina, perde dois jogos. Vamos lá. O time já procura. Ai, Doku. A gente tenta sair e escapar desse cara aqui. Consegue. Aí toca errado. Vai brigar. Briga. Foldem. Ah, juiz. Foi nada, mano. Bom, bote o combate. Vamos lá. Boa recuperação. Bom passe no Doku. Ele já emenda lá na frente. Que bolão para o Haaland. O Haaland pode bater. Demora muito para chutar. A bola fica com o Foldem. O chute. Gol. Do City para empatar. O Haaland se complica sozinho, mas ele consegue ajeitar toda a jogada. Olha isso. Ele tocou errado no Lucas. Aí a bola volta para ele e acha o Foldem. E o Foldem ali tem feito uns gols assim, né? Mostra que está com o pé calibrado. Tudo igual. Olha o Lucas. Toca no Doku. A gente faz a finta aqui no João Gomes. Deixa o João Gomes perdidinho. Espera o João Gomes vir de novo. Aí o João Gomes não desiste e rouba a bola. Escapamos bem aqui do primeiro. Vai levando. Bernardo Silva. Foldem. Lucas. Tenta escapar para a esquerda. Meia bomba. Gol. Ele vira a partida. O City vira. A gente foi jogando bem pelo meio. Foldem. Lucas. A gente sai e chuta. Eu acho que a bola desviou ainda no zagueiro, né? A gente está com uma sorte nessa temporada. Que não é o primeiro gol que a gente faz assim, não. A bola desvia no zagueiro e mata o goleiro. Mas dessa vez o juiz não deu gol contra, não. Deu gol para o Lucas. Olha como a gente sai. Procura o chute. A bola pega ali no camiseta número 15 ali, ao costa. E ele já começa mostrando que mesmo na reta final, velho, ele quer deixar os golzinhos dele para ficar ainda mais isolado na artilharia da Premier. Lançamento para o Haaland. Haaland briga. Toca atrás no Doku. O que o Doku vai fazer? Segura. Joga atrás. O Lucas escapa bonito. Vai para o chute. Colocado de novo no camiseta 15, hein, mano? Essa bola ia entrar. Na moral mesmo. Olha o Foldem. Demorou para tocar. Perdeu para o Traoré. Bola para eles. O Overhampton vem no contra-ataque no segundo tempo. Joga de lado. Se ele jogar salto na frente, seria mais perigoso. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Olha o Traoré com liberdade, cruzamento, tira a zaga. Chega brigando e toca bem. Vambora. Haaland. Foldem. O Lucas vai passando. Toca errado. A gente consegue salvar. Eu toquei mal também, né? Olha só. Viu certo. Boa bola. Haaland. Soltou a bomba. Golaço do Haaland. Fala dele agora. O que é isso, Haalandinho? Para tirar toda a zica da temporada, o Haaland acerta o pé. Rolou a tabela. Vem o chute forte. A bomba. Mano, golaço. Golaço, golaço, golaço. Ele bateu muito forte. Mas muito forte mesmo. Uma bomba. Lucas recupera a bola. Vai carregando pelo meio. Vai levando. Tem uma liberdade. Soltou a bomba. Mas que falha do goleiro. Ele faz. Está nem aí. O gol do homem. Mais um. Cara, que falha, hein? Mano do céu. O chute foi forte. Mas foi no meio. Foi no meio, né? A gente recebe. A gente roubou a bola. Partiu em liberdade. Olha isso, mano. Dava para ter pego essa bola. Dava para ter pego essa bola. Viajou demais. O goleirão melhor para a gente. Descantei para o Everhampton. Eles querem mais. Lá vem bola na área. Tira ali do Matheus Cunha, né, mano? Matheus Cunha cabecear. Vai acabar o jogo. O City vai ser campeão. 4 a 1. Belíssima partida do City. Belíssima vitória. Vai confirmar ali o título, eu acho, hein? Vamos chutar para frente. Final de partida, tá aí. O City é campeão da Premier League. Detalhe importante, rapaziada. É o nosso primeiro título de liga. A gente jogou a Série B, não conseguimos ganhar. Jogamos a Série A com o Criciúma, não ganhamos. Leverkusen, não ganhamos o Campeonato Alemão. E agora vem o nosso primeiro título de liga e vem logo na Premier League. Não tem o que colocar, né? O time que mais venceu, o time que menos perdeu. Líder do Campeonato consecutivamente, além de todas as outras rodadas que liderou o Campeonato antes de terminar o primeiro turno. O torcedor vibra e agora é soltar o grito. E assim a gente chega a 81 pontos, conquistamos o título, beleza? 24 vitórias, 9 empates, 4 derrotas apenas, 48 gols marcados. Nem é o melhor ataque. O melhor ataque da competição tem 60, que é do Everton. A gente tem a melhor defesa disparada. Só tomamos 13 e o melhor saldo aí de gol com 35 positivo. Grande campanha e ainda tem mais uma partida. E o filósofo aqui chega a 38 gols em 50 partidas pelo City. Uma marca aí bem, bem boa. A numeração aí de gols pela temporada, por enquanto, excelente. Bom, depois dessa vitória aí da confirmação do título da Premier League, a gente vai enfrentar o Nottingham, que tá na nona posição, mas é aquela coisa, né? Esse jogo aqui é só pra festejar com a torcida. Vai ser na nossa casa o jogo. E olha só, vai o time aí 100%. Dá até medo de jogar esse jogo e machucar e perder a final da Champions. Já pensou? Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá cumprir tabela aqui, então, já com o título em mãos. E também tentar marcar mais golzinhos. E vamos lá. Começa a partida. O City sai com ela. Eita, passa meio complicado, mas a gente já dá um jeito aqui. Alan vai tocando. A bola chega no Doku. O Doku faz um cruzamento. Pegou ali o goleirão Turner. Doku soltando a bola no Lucas. Lucas escapou. Vamos lá. Soltou a bomba. Que paulada procurando o cantinho, mano. Ele preparou o corpo. E soltou o pé. Olha isso, mano. Primeiro que a gente sai ali no meio de dois. Ó. É como se fosse um power shot, tá ligado? Foi muito forte. O goleiro não ia chegar se fosse no gol. Olha a bola pro Foden. Vai buscar o Foden. Consegue dominar. Toca atrás. Tocou mal. O Lucas chega roubando. Bate no cantinho. Golaço. Gol. 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 E em temporada artilheira ele faz mais um jogadaça do Foden, hein. Consegue pegar uma bola lá, ó. Que tava difícil pra dominar. Tocou. E aí a gente também chega primeiro com o marcador. E, mano, o nosso chute está impossível. Olha que bola do Foden, mano. Também o 24. Ele deu um mole na marcação. O Lucas domina. E, ó. Procurando o cantinho ele acha. Vai vindo com o louco. A bola foi forte. Danilo rouba. Pressão do Luquinhas aqui. Cadê o Haaland? Não veio. Bola chegou no Lucas. Já vai soltando o pé, mano. Impressionante, né. Eu recebo a bola e já chuto que o nosso chute é muito bom. Agora vem o Notch, mano. Perdeu a bola. Ah, juíza. Olha pra minha cara e fala que isso não foi nada. Pelo amor de Deus. Foi juíza, né. Cara, não foi falta, mano. Não foi. Olha lá. Não foi nada. Olha a batida. Pegou o Ederson. Vem o Lucas. Escapa aqui do primeiro. Vai levando. Já toca aqui no doco. O juíza acaba o primeiro tempo. É isso. É controlar a partida. Não cansar muito que a gente tem uma final aí da Champions. Haaland toca bonito. Vem o time já rolando tabela pelo meio. Lucas escapa aqui. Vai passar lá. Boa. Poderia ter sido um passe mais na frente. Agora o Danilo foi bem. Que bolão pro Danilo. Vai chegando o Danilo. Pode fazer o cruzamento. Ele cruza. Vai ganhar um escanteio. Vem o cruzamento. Bola na área. Tira. A gente chega dominando. Já botando na frente. Se manda. Toca no Haaland. Vem o Haaland. Volta no Lucas. Ai, ai, ai. O Nuno Tavares salvou demais agora, mano. Haaland e Lucas aqui pressionando. O Nuno Tavares teve que chutar pra fora. Paul Foden. Tá apertado aí, Foden. É a marcação em cima dele. Paul Foden. Tá aí não, né, Foden. A gente escapa do primeiro. Vem o Danilo. A gente sai do Danilo também. O Danilo não desiste. Lucas toca no Haaland. Boa bola. Haalandinho. Barco. Haaland no meio de dois. Murilo. Tocou no goleiro. Nossa, que perigo. O Danilo dominou mal. A bola fica com o City. O Bernardo Silva joga lá atrás. Barco. Bernardo Silva vai tocando a bola o City. Vai gastando tempo. Vem bola pro Lucas. Lucas ajeita no barco. Mas aí o Danilo rouba. O Danilo fez boa partida, mano. O Juiz vai acabar com o Caromento. O Juiz vai acabar. A pita final de temporada na Primeira Liga pro City. Vitória na última partida. Já tinha conquistado o título. Mas deixamos nosso golzinho também no último jogo, que é ótimo. E agora é só festa da torcida e se preparar pra final da Champions. A gente termina então com 84 pontos. A gente pega e compara com o City da VDR. A gente ficou até abaixo deles, né? Porque o City da VDR às vezes faz 90. 90 e sei lá quantos. A gente fez 84, mas tá bom. Conquistamos o título. E vamos ver quantos gols a gente fez aqui na Premiere. Mas antes, o time da temporada. Rashford, Foden, Lucas, Enzo, Fernandes. Quer dizer, Fernandes. O Rodri. O Gravenbert do Liverpool. Temos ali o Sérgio Gomes do City. O Arnold. Lisandro Martinez, Rubem Dias e Alisson no gol. Bom, agora duas coisas curiosas. A primeira, a gente foi convocado pra seleção. Eu tenho que ver se vai ter alguma competição. Porque é final de temporada. Amistoso acredito que não seja. Deve ter, talvez, Copa América. A segunda é que o River Plate quer contratar o Lucas, mano. O River Plate simplesmente chegou e ofereceu aqui um contrato milionário. Olha que doideira, velho. O River Plate do Galhardo, né? O Galhardo tá aqui no River. Esse é o time do River. Imagina a gente saindo do City e indo para o River Plate. Nem voltando pro Brasil. Porque se volta pro Brasil, ele é... Mano, sei lá. Quero jogar no meu time do coração. Quero conquistar o Brasileirão. Agora ir pro River Plate. Que doideira. O River Plate totalmente aqui. Aleatório, né? Mano, muita ousadia. Do River Plate. Mas tá bom, né? Tem que tentar. Vai que eles conseguem. A Premier terminou, então. Títulos individuais. O Lucas foi o melhor jogador da temporada. O artilheiro. O Onaná foi o líder de assistências. E o Guardiola, o melhor treinador. A gente fez aí 29 gols. É um número realmente incrível, tá? Ainda mais pro meio campo ofensivo. O segundo colocado foi o Isaac com 17. Olha a diferença, né? A gente ficou com mais de 10 gols de diferença pro segundo colocado. E na assistência, mano. Quase que deu pro Arnold. Mas o assistente ali foi o Amadou Onaná. E o Doku, que deu bastante assistência, ficou lá na 9ª posição com 7 assistências. Cara, pior que eu olhei aqui os jogos da seleção e realmente é amistoso, tá? Não é nada demais, cara. Tá maluco. E agora é isso que interessa pra gente. City-Barcelona vai ser a grande final. Olhando então a campanha do City. A gente fica em 2º lugar no Grupo D. Vamos ver. Aqui o Barcelona também ficou em 2º lugar aqui no Grupo E. Tá com 12 pontos. Eles fizeram 1 ponto a mais que a gente, tá? Eles tiveram 4 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 tomados. A gente teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Barcelona eliminou o Manchester United. Gols fora ali que valeu pra eles. Nas quartas de final, o Barcelona tirou o Galatasaray por 2x1. Na semifinal, eles tiraram o Milan por 6x2 no agregado, né? Gigante. Já o nosso City, mano. Pra quem não acompanhou, oitavas a gente tirou o PSG por 6x1. Foi incrível. Depois a gente tirou ali, ó, o Real Madrid, o gigante Real Madrid por 3x1. Depois por 3x1 novamente no agregado, a gente tirou o Ajax. E agora a gente tá pronto pra essa final. O time vem assim, time titular no meio campo ali pra frente. A zaga, né? Faltou o Rubem Dias. Faltou ali talvez também o Romagnoli, que é bom. Mas enfim, vamos confiar. O único problema é que o nosso Kevin De Bruyne está com a setinha pra baixo. Isso pode influenciar no futebol dele. Espero que nem tanto, né? Já do lado do Barcelona, eles têm o Félix, que é o grande destaque do time, com 89. Tem o Gonzalo Ramos, acho que é, 84. Rafinha, com 85. Tem o Pedro, o Gavi e o De Jong, que é outro destaque, com 89 também. Tem ali o Daniel, inciso na direita. O Araújo e também o Condé na zaga. Tem o lateral esquerdo ali, o Dean, alguma coisa. E no gol é o Lucas. Então é um time forte, né? O overall dos jogadores é alto, tirando o lateral esquerdo. E olha, olhando aqui a La Liga, o Barcelona não conquistou a La Liga. Ficou em segundo lugar, atrás do Real Madrid. Já o City chega aí como campeão da Premier League. Não importa muito isso, porque, mano, na final aqui tudo pode acontecer. E tenho certeza que vai ser um grande jogo. Vamos lá. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. E vamos lá. Tudo pronto. Começa a partida boa só. Ai, ai, ai. Quase que a gente rouba a bola ali. Ó, Gavi, com liberdade. Fechou o Roderick, o De Bruyne. De Bruyne tá fechando agora aqui. Bola chega no Dean, alguma coisa. Ai, começou essas palhaçadas de falta que não são nada, mano. Bom, Daniel, inciso na bola parada. Faz o cruzamento, tira. Sobra no Lucas, já sai jogando aqui no Foden. Foden gira bem, toca no Haaland. Ó o City construindo, vamos ver. Doku. Aí, Doku errou tudo. Aí, errou tudo. Agora quem erra é o Barcelona. Já sai jogando de novo o City. Ai, ai, ai. Que bola foi essa? A gente ajeitou. Lançamento lá na frente. De Jong domina. O Doku vai fazer uma pressão. O Lucas também. Caramba, de novo quase que a gente rouba. Veio o Rafinha, o brasileiro. Segura, toca. Gavi, Rafinha. Toca no Gavi. Gavi, vai levando. Vai levando o Gavi. Bateu, explodiu na zaga. Fiquei com medo de chegar. Ali fazer pênalti, mano. Por isso que eu não fui em cima. Porque se ele esbarrasse em mim, ia ser pênalti. Ó o Pedro. O Barcelona começa melhor, hein. Começa em cima. Boa roubada. Vamos. Haaland solta no Lucas no vazio aqui. Ele traz. Vai levando. O Doku não se apresenta. A gente leva pra ponta. Boa arrancada. Faz a finta. Opa! Pênalti pro City. O nosso grande inciso caiu no golpe. Caiu no golpe do LC8. E aí é pênalti. A gente levou agora, ó. Agora, ó. Toma. Nossa, mas foi seco. Ele faz o pênalti. Ele fala que não foi nada, mas aí, mano, tá brigando com a imagem, né, inciso. Tem nem o que falar, cara. E o Haaland, que já perdeu alguns pênaltis na temporada. Pode fazer o primeiro da grande final. Lá vai Haaland. Prepara. Agora, bateu. Gol! Pro gol! Do City! Haaland não pipoca. Muito obrigado. Tava nervoso. Eu confesso que eu estava nervoso, porque o Haaland é um brincante. Agora, o inciso, ele foi muito mal no lance. Ele foi seco. E o Haaland mandou bem. É, o Barça estava melhor, mas o primeiro ataque de fato do City, o City foi bem, né? Construiu rápido o contra-ataque. Saiu na frente ali. Mas agora o Barça vai vir de novo. Olha a tabela. Um Rafinha. Bate bonito! Ederson foi buscar pra gente. Ó o Félix. Liberdade. Cruza. Aí, na trave! Meu pai amado, o Barcelona responde. Quase faz o gol. E a pressão deles. De Jong, toca, Rafinha. Chega ali, dois na marcação. A bola fica, o Rafinha não perde. Ele solta o pé! Quase de novo. Que isso? E final de Champions. O Haaland tenta ganhar de cabeça, não consegue. Bola com eles. De novo eles estão vindo. Ó, tabelando também, cara. Tocou atrás. Olha que perigo! Gol deles. Gonzalo Ramos, o Português empata tudo na grande final. E o Barcelona não baixou a guarda, né? Eles tomaram o gol, vieram pra cima, vieram pra cima e empataram. E olha como eles tabelaram bem também ali. O nosso zagueiro foi muito mal no lance, mano. O zagueiro deixou o Gonzalo girar, dominar. Agora vamos ver se o... Se o City consegue arrumar alguma coisa, né? A gente domina. Tem o De Jong. O De Jong não deixa o Luquinha driblar. O Luquinha tá tentado. Tá partindo pra cima, tá driblando, tá chamando a responsa. Doko domina. Vem o cruzamento. Chegou bem o goleirão. Cara, a gente tá perdendo todas no meio campo. É impressionante. No meio campo ali, o De Bruyne e o Rodri não tão conseguindo ganhar uma. Araújo manda pra frente. Primeiro tempo, se foi um a um grande jogo, Barcelona melhor, hein? Até o momento, o Barcelona vai fazendo uma final aí melhor. começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? procura lá na ponta. Forcei demais o passe. Lateral não brinca, né? Manda pra longe. Ó o Folden. Toca atrás. É daqui que a gente gosta. Abriu o espaço, escapou. Aí é falta. Aí o Félix foi esperto também, né? Que vocês estão ligados que é essa nossa jogada forte. A gente vai abrindo pro meio ali, puxando pro meio e vai chutar. A gente driblou o Pedro e aí o Félix não deixou. Fez a falta de propósito. Na verdade era o Gavi no lance. E a gente tem a chance agora na bola parada. Vamos lá. Lá vem o Lucas na batida. Passa perto. Vai pra fora. Uma batida. Nossa senhora. Um pouquinho mais de curva. E agora vem o Barça com liberdade. Félix cruza, tira. Tira de novo. Folden consegue chegar. Boa, vamos. A gente tá bem no contra-ataque. Ah, Folden errou o passe. Sai jogando aqui. Toco. Lucas. Bola a tabela dos dois. A gente sai do De Jong. Folden. Toca bem. Lucas consegue as costas do inciso de novo. Vai pra cima. Vai procurar o cantinho. Que isso. Pegamos mal na bola agora, hein? Perto do gol. Geralmente a gente não pega mal assim não, pô. Foi muito longe. A gente explorou ali o inciso. Vai tendo problema, né? Caramba, mano. Abriu demais. Foi bem agora o zagueirão. De Bruyne. Lucas. Consegue não. Mano, o Colômbio salvou. Mas saiu mal. Foi boa a bola, hein? Tocou forte também. Recuperou. Olha o chute. Gol. Rodríguez. Rodríguez. Numa jogada estranha. Num erro ali do Barcelona saído de bola. O Condé foi bem no primeiro momento. Depois ele chutou de qualquer jeito. Aí, mano, ele... Vacilou. Daí o De Bruyne vacila. Daí, de novo o inciso. Mano, o inciso vai fazendo uma péssima partida e vai entregando tudo. Fez o pênalti. Tomou bola nas costas do Lucas ali. Quase tomaram o gol por causa disso. E agora, de novo. Ele domina a bola mal e o Rodríguez aparece bem e faz um golaço. Olha, torcedor do Barcelona vai... Não... Não vai perdoar o inciso, não, mano. Partida péssima dele. Vai jogando muito mal. Vai errando muito. E, tipo assim, erros capitais, né? Que estão decidindo a partida. Só isso. Lucas já toca no Doku. Vamos explorar as costas do inciso. Ele tá mal. Félix tocou. Pode vir tabela. Gonzalo Ramos já marcou um. Tocou no Rafinha. Ah, não, time. Pelo amor de Deus. Pra que isso? A gente tá ganhando. A zaga toda em cima. Rafinha empata a grande final. Um toque do Araújo pro Félix. Eles foram rápidos. E a zaga do City tava completamente desorganizado. Rafinha entrou sozinho no meio da área. É, teremos emoção até o final, hein? Vamos lá. Lançamento procurando o Haaland. Vai ficar... Vai em cima. Vai em cima. Olha isso. Olha isso. Perdeu, Haaland! É, pode morder o teu slab mesmo, mano. Tá maluco. Não pode perder gol assim em final. Mais um vacilo do Barcelona. O goleiro com o Balder. Ah, ele podia ter passado até essa bola, mano. E aí, escanteio. Bem jogadinha curta. Lucas. Consegue. Cruzou. E a chance não consegue finalizar agora o Rodri. E agora, hein? Mano do céu. 81 minutos. Finalzinho de jogo. Gonzalo Ramos. Tocou. Cheguei aqui pra ajudar. Não consegui ganhar no corpo. Félix. Ai, ai, ai. Que lance perigoso. Cruzamento. Cabeçada. Salva o Ederson. O contra-ataque veio, veio forte. O Barça, quando vem pro ataque, é muito perigoso, mano. Cruzou. Olha isso. Dá tudo certo pra eles. Não deixa virar e bater. Que doideira. Saiu. Saiu bem. Saiu bem o time. Lá vai o ponta. Tocou pro Haaland. Haaland. Tem a chance. Haaland. 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 O criticado Haaland consegue brilhar demais na final. Chama a responsa e faz mais um. Olha que bola do... Acho que foi o Roderick que deu o passe. O Bob entrou. Sempre entra bem na Champions. E o Haaland soltou um foguete. O City tá na frente de novo, senhoras e senhores. Que final de Champions League. Olha o... Que passe do Bob, hein. Que bola pro Haaland. O Haaland domina... Que pancada. Agora é segurar, gente. É se... Quase roubei. Um chute de raríssima felicidade. Já sai lançando. Olha lá. Sempre com liberdade o Félix. Vai o zagueiro. Caliente o jogo. Pode fazer falta lateral. Sobre isso, Kleber. Você tinha acabado de falar, né? Grande jogo. As duas equipes buscando o resultado. Vai lá, Kleber. Acabou. Acabou a Champions. O City é campeão. 3x2 num jogo muito emocionante e complicado. Haaland faz duas vezes Roderick. E o City conquista o bicampeonato. E o primeiro título do LC8 de Champions também. De um lado é uma decepção assim. É uma dor que vai durar. Tem que chorar mesmo. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. Campeão da Liga dos Campeões da Europa. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem para representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Ah, grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. Fechamos a temporada com chave de ouro. Campeão da Premier League. 39 gols e 52 partidas. Pontuação média aí de 7.9. 5 assistências. Que temporada do LC8. Uma pena que a gente não conseguiu ser o artilheiro da Champions e não marcamos na final. Sofremos o pênalti. A gente se movimentou bem. Mas não conseguimos fazer um golzinho, né? A gente não teve aquela oportunidade de bater de fora da área. A única que a gente conseguiu, o Félix fez a falta. Tá rolando aqui eliminatórias na América do Sul. Eu não sabia que a gente tava jogando. Eu só vejo amistoso. O Brasil tá em segundo. Beleza. Mas ó, vai rolar a Copa América. E o Brasil tá no grupo B com Chile, Paraguai e Venezuela. Então antes da próxima temporada a gente vai ter Copa América. E bom, então a artilharia ficou realmente... Não ficou com o Victor Roque não. Gonzalo Ramos foi o artilheiro isolado com 10 gols. Que isso, ele deve ter feito gol no último jogo da semifinal. E agora na final ele fez gol também. Então ele ficou isolado com 10. O Lucas ficou em terceiro com 7 golzinhos. A gente sonhava com a artilharia, mas na final a gente não conseguiu fazer gol. E na assistência, o Maradishvili, se eu tiver falando o nome dele certo. Vamos chamar ele de Mara. Fez 7 assistências e foi aí o líder de assistências. Cara, que que é isso, hein, mano? Campeão da Champions, campeão da Premier League. Que temporada. E vamos ficar aí de olho pra gente ver se vai rolar a Copa América mesmo antes da próxima temporada. Tamo junto e até mais.